Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a manutenção de instrumentos de radiestesia. Eu nunca vi nenhum vídeo a respeito, alguns alunos me perguntam e eu acho bem importante a gente saber como lidar com os instrumentos, como guardar instrumentos, como é que nós podemos conservá-los por mais tempo. O instrumento de radiestesia é o investimento, esse é o primeiro motivo. E não raro eles têm um custo bastante elevado, porque eles são produzidos de forma técnica muitas vezes, em pequenos lotes, então isso faz com que os preços sejam mais altos. E dessa forma nós precisamos saber como é que nós podemos manter nossos colegas por mais tempo conosco em excelentes condições. E é um pouco disso que eu vou falar neste vídeo. A primeira coisa que nós podemos indicar em relação aos pêndulos, nós precisamos ter locais onde nós guardamos os pêndulos. Isso é bem interessante. Assim, eu vou falar nesse vídeo de pêndulo, dual rod, de auramiter, manutenção, falar dos gráficos também, tá certo? Então nós precisamos de uma forma de organizar e guardar pêndulos. Existem algumas. A primeira, mais simples, são os saquinhos que vêm com o próprio pêndulo. E nós devemos aproveitá-los porque, se não me engano, até acho que o Brasil é o único país que os fabricantes têm essa preocupação de enviar um saquinho de tecido junto com o instrumento. Eu não lembro de ter visto em outros países, não. Então, os saquinhos são bem interessantes. Eu utilizo, muita gente já viu, essa maletinha aqui, certo? É uma maletinha aqui que eu tenho, que normalmente eu guardo aqueles instrumentos que eu vou utilizar com mais constância, aqueles que normalmente eu preciso tê-los à mão de forma mais repetida. Então, eu tenho esse tipo de caixinha, ela tem um tipo de uma espuma, né? É uma espuma daquela que o pessoal chama de caixa de ovo e é bem interessante para proteger os instrumentos. Então, aqui eu guardo os principais pêndulos, tem uma pinça para usar com testemunho, tem um ponteiro, tem um aurameter. E isso é bem interessante. Já para instrumentos maiores, e você pode ter isso também para pêndulos de uso geral, aqueles que você não utiliza constantemente, eu recomendo esse tipo de caixa que eu tenho aqui com divisória. Nessa caixa, eu guardo aqueles instrumentos mais... de um custo mais elevado, que eu não utilizo sempre, mas são instrumentos técnicos mais delicados. Então, eu procuro mantê-los em uma caixa com divisores para que eles estejam sempre em boas condições. Existe um motivo, inclusive eu vou colocar uma foto para ficar mais fácil aqui, visualizar essa caixa, e vocês vão perceber que não tem tecido, né? Eles não tem um paninho aqui embaixo do pêndulo. Já teve gente que me perguntou por quê. Porque esses instrumentos, eles são enverinizados, a maioria deles. E aí, não é legal quando você tem instrumento envernizado, deixá-lo dentro de um saquinho ou em contato com o tecido. Porque dependendo do calor onde você mora, o verniz, às vezes, ele pode derreter um pouco e vai grudar. Então, nesse caso, é melhor deixar assim. Quando, assim, essa caixa aqui, ela fica parada, ela não fica em movimento. Eu só tirei agora para fazer esse vídeo, ok? Aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o Equatorial Unidade, tenho o pêndulo aqui do Antônio Rodrigues, tenho o pêndulo Universal, tenho o pêndulo Cromático, Mindtron, tudo aqui, cada um no seu local. Isso é sempre importante. Agora, quanto à manutenção em si, como é que nós podemos fazer manutenção, limpeza de pêndulo e tudo mais? Vou pegar como exemplo, esse instrumento aqui. O metal dele está bem escurecido, perdeu completamente o brilho. Existe um meio bastante simples de dar brilho em pêndulo quando ele não tem banho, quando ele é um latão, assim, mais rústico, como esse daqui, que é utilizar Scott Bright ou um bombril seco, sempre secos. Não passe bombril úmido ou Scott Bright em latão ou em cobre. Você simplesmente pega um... Eu vou passar em um pedaço e vou deixar o outro sem. Só para vocês verem como é que vai ficar aqui. Ó, não estou fazendo nada, não estou fazendo força, não estou fazendo nada. Eu espero que dê para ver a diferença entre a parte que eu passei e o Scott Bright e a parte que eu não passei. Relembrando, isso pode ser feito em um pêndulo assim. Não pode ser feito em um pêndulo como este, que é banhado, ok? Esse pêndulo aqui, ele é niquelado. Então, se você passar um bombril nele, alguma coisa, ele vai arriscar. Mas esses pêndulos que são banhados, eles tampouco escurecem. Então, normalmente, eles podem ficar um pouco foscos. E aí, nesse caso, nós podemos utilizar uma simples flanela, lanterna. Uma simples flanela para dar brilho no pêndulo sem problema algum. Tá certo? Se você quiser, existem alguns produtos no mercado, alguns polidores. Existem diversas marcas. No supermercado, você vai encontrar Braço, Kaol, vai encontrar também uma outra que eu esqueci o nome. Mas, que são polidores líquidos que você pode utilizar, aplicar em diversos metais. Eles são muito bons também para dar brilhos em pêndulos. Um outro uso, aqui desse Scott Bright mesmo, nós podemos utilizar, por exemplo, um Aura Meter. Ok? Falar um pouquinho aqui do Aura Meter e alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiro cuidado com o Aura Meter. Normalmente, quando nós compramos um Aura Meter, ele vem com algum tipo de presilha, algum recurso para deixá-lo preso. Ok? Isso visa facilitar, assim, guardá-lo. Porém, em longo prazo, nós sabemos que mola não foi feita para ficar sobre tensão constante. Então, o meu eu deixo, normalmente, ele fica assim, guardado. Não precisa ser o tempo inteiro, mas, de vez em quando, é bom tirar ele do saquinho, tirar ele de presilha, tudo, e deixar ele mais solto dentro de uma gaveta, alguma coisa assim. Isso aumenta bastante aí a durabilidade. E esse instrumento aqui, especificamente, ele tem uma composição maior de ferro. Esse daqui, especificamente. Ele tem uma maior composição de ferro aqui na parte do aço. Então, eventualmente, ele pode oxidar em períodos de maior... Período que está um pouco mais úmido. Nesse caso, nós podemos novamente utilizar o Scott Bright. Passando, nós tiramos qualquer oxidação do aço facilmente. Ou melhor, perdão, qualquer oxidação não. Oxidações mais simples, aquelas que ainda não estão muito arraigadas. Então, eu posso pegar aqui, simplesmente, isso você pode utilizar qualquer instrumento que comece a oxidar e que não tenha banho. Novamente. Então, uma vareta, um auramiter, se ele der uma oxidadinha na haste, dual rod, qualquer coisa do gênero. Agora, e o que acontece se a oxidação estiver um pouquinho mais forte? Nesse caso, você pode utilizar um outro recurso, que seria um micro-óleo, um óleo lubrificante, como esse daqui. Existem várias mercas no mercado, mas aí, geralmente, você passa um pouquinho, deixa ele descansando aí uns cinco minutos e depois você pode pegar e passar novamente o Scott Bright. Aí, já vai, já tem, já é uma limpeza mais profunda. Esses lubrificantes, eles também são úteis no caso do dual rod, que às vezes ele, com o tempo, ele pode sujar. Às vezes, no caso do dual rod, se a pessoa trabalha em campo, pode entrar poeira aqui, alguma coisa assim. Então, às vezes, começa a dar uma seguradinha nas hastes. Então, um bom uso aqui desse tipo de lubrificante, você pode pegar aqui, e simplesmente passar um pouquinho na haste, colocar dentro do instrumento. Se caiu aí, você tem que dar uma limpada, ok? Mas aqui, uma vez que você colocou aqui, ele vai ficar bem, o atrito diminui bastante, ele vai ficar muito mais ágil, muito mais fácil de utilizar. então, essas são algumas dicas aqui, principais. Agora, vamos falar um pouco dos outros companheiros, os gráficos. Vou colocar um pouco nessa caixa, para cá. E agora vem a parte mais tosca desse vídeo. Tosca, por quê? Bom, em primeiro lugar, eu vou pedir para vocês me darem um desconto. Tem muita coisa aqui que eu uso, que eu já uso faz muito tempo, já tenho faz muito tempo e as coisas, em um dado momento, elas terminam também a vida útil delas. Então, isso daqui é minha pasta de gráficos, é a pasta que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas justamente, quando eu fui pegar para fazer o vídeo, soltou aqui a capa, ok? Mas, fica aqui a parte que realmente eu quero mostrar para vocês. Como conservar seus gráficos de radiestesia. Gráfico também é uma coisa que cada gráfico ele não é caro. O gráfico de boa qualidade ele não custa caro. Mas, devemos considerar que o radiestesista não tem um gráfico, ele precisa de vários. Então, mais uma vez, nós estamos falando de um investimento. E nesse caso, para manter, para conservar esses gráficos, quando fora de uso, o que eu recomendo e uso muito é uma pasta simples de plástico com divisórias. Estão em plástico. Então, aqui, eu simplesmente tenho meus gráficos e cada um está em uma folha e eu os mantenho desta forma quando eles não estão em uso. Uma dica, se vocês querem que isto dure mais, compre plásticos mais grossos. Vai na papelaria, pede uma pasta com plásticos e normalmente vem plásticos mais finos. Peça plásticos mais grossos à parte e troque aqueles plásticos mais finos. Porque a diferença de durabilidade desses plásticos é imenso. Olha, esses daqui eu vou falar para você que já deve estar aqui há uns 10 anos. Por isso que essa pasta aqui agora vai ter que ser substituída, certo? Porque realmente eu já utilizo ela faz bastante tempo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha contribuído para que os seus instrumentos os acompanhe por muito mais tempo. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva em nosso canal para que você tenha sempre acesso a outros vídeos que auxiliarão no seu trabalho. Esse daqui é um dos poucos canais de radiestesia brasileiros que se dedicam mesmo a propagar uma radiestesia mais técnica e com dicas daquilo que faz parte do dia a dia do radiestesista ou daquele que está se desenvolvendo em radiestesia. Então, se inscreva nesse canal e nos acompanhe. Dúvidas, perguntas vocês podem postar nos vídeos e sempre que possível nós respondemos. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui e um forte abraço a todos. Tchau,